E essa aqui é a ala de ponta de estoque da Interdomos Laffer, gente, olha que loucura, essa loja é imensa, tem 3 mil metros quadrados, onde você encontra ponta de estoque com até 50% de desconto e olha só a variedade, vamos andando aqui pra você ter ideia, sofá camas, poltronas, conjunto estofado em 3 de 2 lugares e você encontra com aquela qualidade da Interdomos Laffer pra você. E é gostoso vir passar o dia escolhendo, porque, olha, se você pensar numa cor diferente, você vai encontrar um modelo diferente, você vai encontrar, porque tem muita variedade, né? Estantes, mesas, encortadas, tudo que você encontra aqui. Não só poltronas, né? Mas essa parte também de sala de jantar, estantes, se encontra também na ponta de estoque. Quer ver um preço legal? Vamos mostrar esse aqui, esse é o sofá cama. Sofá cama príncipe. E esse sai do quanto, Yara? 3 parcelas de 212 reais. Olha só que gostoso, você olha aqui, agora vai entrar em férias, não tem muito espaço em casa, tem que ter um sofá cama, porque recebe a visita, de dia o pessoal vem, senta e à noite vira aí uma cama de casal, olha. 3 parcelas de 212, esse aqui, ó, esse é o sofá cama Ritz, por 3 parcelas de 176 reais. Olha que preço legal, gente, 3 parcelas de 176 reais. Esse outro aqui, vamos mostrar pro pessoal, esse é o sofá cama Fox também, né? Esse quanto, Yara? Esse 3 de 161. Olha, 3 parcelas de 161 reais, você tem, ó, um dormitório, uma noite, de dia, um sofá pra receber as visitas. Promoção até domingo, de segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h, e domingão das 10h às 18h. Endereço, Yara? Rua Lava Pés, número 6, estacionamento ao lado, telefone 278-6722. Aproveite, entendamos lá.